Olá, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Maricela Zamuner, sou bióloga, borboletóloga. Estamos juntos aqui para dar continuidade ao sexto encontro de observação de borboletas que acontece agora, entre os dias 17 de março e 2 de abril do ano de 2023. Este evento é uma iniciativa do Museu Botânico do Jardim Botânico de Curitiba, uma instituição tradicional que há décadas abriga um dos maiores acervos científicos botânicos do país, com mais de 440 mil cicatas totalmente digitalizadas e democraticamente disponibilizadas para consulta por qualquer interessado no mundo. A realização acontece em parceria com o canal da Terra das Borboletas e conta com o apoio do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade, Biofaces, Projeto Borboletas Capixabas, que está conosco hoje, e com Fauna Livros. A participação no chat é exclusiva para inscritos no canal, então inscreva-se já. Agradecemos à Prefeitura de Curitiba e à receptividade das chefias que temos lá pela oportunidade de desenvolver este trabalho. Também aos nossos colegas, que são fundamentais nessa jornada, e a todos os participantes que percebem a importância da observação de borboletas e da ciência cidadã para a construção não hegemônica do conhecimento da nossa biodiversidade. Ainda são poucos os projetos de ciência cidadã na área de borboletas em nosso país. Nesse cenário, as iniciativas pioneiras se destacam. Por isso, hoje, temos a honra de receber Laura Braga, coordenadora do projeto Borboletas Capixabas Monitoramento Participativo. Laura falará um pouco sobre a sua trajetória e a experiência com esse projeto. Laura, muito obrigada por aceitar nosso convite de maneira tão receptiva e voluntária. Seja muito bem-vinda e a palavra está contigo. Muito obrigada, Manistela. É uma honra estar aqui no sexto encontro de borboletas, de observação de borboletas. Fico muito feliz dessa rede de ciência cidadã acontecendo aqui no nosso país. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto Borboletas Capixabas. Vou me apresentar um pouquinho. E é um projeto bem recente. E espero que vocês gostem e participem do nosso projeto para conhecer as borboletas e o Espírito Santo. Eu vou começar a apresentação. Então, o projeto Borboletas Capixabas, ele faz parte do Instituto Nacional da Mata Atlântica. E eu sou a coordenadora e curadora do projeto Borboletas Capixabas. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Porque nem todo mundo me conhece, principalmente nossos colaboradores, né? Eu sou bióloga, sou bacharel licenciada em ciências biológicas pela PUC Minas. Durante minha graduação, eu trabalhei com a borboleta ciproeta estelenis, que é essa verdinha aqui. Trabalhando com a preferência de ovoposição e preferência alimentar da lagarta de ciproeta em várias plantas hospedeiras, em plantas hospedeiras nativas e exóticas. Eu fiz esse trabalho lá na Fundação Exobotânica de Belo Horizonte, no borboletário. E de 2005 a 2006, eu desenvolvi o projeto Borboletas Frugívoras da Serra do Cipó, que são aquelas borboletas, né? Que são atraídas por frutas fermentadas. E a gente trabalhou estudando a diferença da composição de espécies entre áreas de mata ciliar e de cerrado. No mestrado, eu fiz o mestrado na UNB, em Biologia Animal, na Universidade de Brasília. E lá eu desenvolvi o projeto Lagartas Associadas à Roupala Montana, no cerrado, né? Do Planalto Central. Nesse período, a gente publicou o livro, né? Lagartas do Cerrado, com todos os dados e registros de todos os mestrandos e doutorandos do laboratório. E no doutorado, eu trabalhei com as mariposas, com a família Saturnida, Esfingida e Erebida e Arquitina, também no cerrado. Em 2017 e 2019, eu fiz o pós-doutorado na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou de Minas, né? De Belo Horizonte. Aí eu resolvi voltar para Minas Gerais, deu saudade de casa. E aí, nesse tempo, eu trabalhei com as interações de lagartas com a espécie de piper, que é uma planta do sub-bosque de floresta tropical, e seus parasitóides na floresta UAMI, que é onde eu morava. E também fui pesquisadora no Legado das Águas, trabalhando com as borboletas e o Legado das Águas. A gente também publicou um livro, um guia, né? Com as borboletas, o Legado das Águas. E em 2022, né? Em setembro de 2022, eu fui convocada para ser pesquisadora no Instituto Nacional da Mata Atlântica, no Programa de Capacitação Institucional, no Programa de Ciência Cidadã do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Esse programa tem como objetivo a ciência cidadã da geração do conhecimento, a divulgação e educação científica. Esse programa iniciou-se em 2019, e ele tem a coordenação da Natália Pirani, que é membro fundadora da Rede Brasileira de Ciência Cidadã e é professora da UFABC. Então, foi em 2019 que começou o Programa do Instituto Nacional, né? O Programa de Ciência Cidadã do Instituto Nacional da Mata Atlântica. E já existiam esses projetos desde 2019. Então, lá a gente tem o projeto, a água desse rio é boa, que é um monitoramento participativo da qualidade das águas. Eu vi uma ave usando pulseiras, que é um monitoramento das aves anilhadas, né? Com pulseiras. Então, os cientistas cidadãos, eles vão registrando essas aves, e vão monitorando essas aves que foram anilhadas. Eu conheço os répteis daqui, que são um projeto de ciência cidadã para catalogar os répteis, né? No Espírito Santo. Eu vi um macaco no mato. Esse projeto, ele veio para monitorar as populações de macacos por causa da queda populacional com a febre amarela. O Cantoria de Quintal, que é com anfíbios, e ele é um projeto de ciência cidadã com os registros de áudio, né? De sons, né? Da vocalização dos anfíbios. E o projeto Bromélias, que é de anfíbios associados a Bromélias. Então, quando eu entrei em 2022, já existiam esses seis projetos no programa de ciência cidadã do Ínima. E quando eu cheguei em Santa Tereza, né? O Instituto Nacional da Mata Atlântica, ele fica localizado em Santa Tereza, aqui no Espírito Santo. E a ideia inicial do meu plano de trabalho era um projeto de ciência cidadã das borboletas de Santa Tereza. Santa Tereza, ela é considerada uma das áreas mais ricas em espécies de borboletas da Mata Atlântica, né? Isso de acordo com o trabalho do Brown e do Freitas de 2000. Eles fizeram um levantamento, né? De todos os dados de 1965 ao ano 2000 e compararam com outras localidades da Mata Atlântica. Nesse trabalho é tanto borboletas, mas três famílias de mariposas. E por isso, né? A gente viu que Santa Tereza já era bem conhecida em relação à fauna de borboletas, né? Devido a essas pesquisas, né? Feita pelo Brown. E por que que Santa Tereza, nessa região central serrana do Espírito Santo, é tão rica em borboletas? Ali, né, aqui, onde a gente está, né? É um encontro de quatro regiões distintas, que é a Bahia, a Baixadas do Rio de Janeiro, a Serra da Mantiqueira e as Matas Semidecidas, né? Do interior, que vem ali do Rio Doce, né? Então, ele é um lugar de encontro dessas regiões. E por ter essa diversidade, né, de hábitats, a gente tem uma diversidade muito grande de borboletas. E essa característica daqui de Santa Tereza, ela reflete também no estado todo, porque o estado é muito rico em ecossistemas e hábitats diferentes. Então, a gente espera, né, que a gente tenha uma grande riqueza de borboletas. Então, pensando, né, em Santa Tereza, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, ele fica, né, onde é o Museu de Biologia Melo Leitão, que recebe muitos visitantes, são cerca de 80 mil pessoas que passam pelo museu por ano. Então, a gente pensa, a gente divulgando o projeto borboletas, né, de Santa Tereza, aqui em Santa Tereza, no museu, a gente vai ter visitantes de vários lugares do estado. Então, a gente poderia, né, ampliar esse projeto. e porque também a gente começou a pensar nas lacunas do conhecimento sobre as borboletas do Espírito Santo. Existem alguns estudos, né, científicos muito pontuais aqui no estado. E essas, todas essas áreas estudadas, né, a maioria são bastante ricas em espécies de borboletas, mas a gente não tem uma amplitude, né, de escala geográfica, não tem um... uma malha, né, assim, não cobre o estado todo. Então, a gente pensou, por que não, através da ciência cidadã, que na ciência cidadã, a gente simplesmente multiplica os olhos, né, do pesquisador, tá todo mundo atento, todo mundo observando em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ampliar a escala geográfica e ampliar também o tempo, né, de observação. Então, a gente pensou, vamos fazer o projeto Borboletas Capixabas. Então, o Borboletas Santa Tereza virou o Borboletas Capixabas. E, além disso, a gente tem 20 espécies, né, atualmente a gente tem 63 espécies de borboletas ameaçadas de extinção. 20 dessas espécies ocorrem aqui no estado do Espírito Santo e 8 espécies você tem registro aqui também em Santa Tereza. Uma outra coisa, né, que é um objetivo, né, na ciência cidadã é a gente localizar, ver se a gente consegue localizar mais populações, novos registros, novas ocorrências, né, das espécies ameaçadas pra gente ver se essas populações estão viáveis. Então, assim, a gente tem um objetivo também conservacionista na ciência cidadã com esses dados, né. Então, a criação do Borboletas Capixabas, ele começou em dezembro de 2022. Então, o primeiro passo, né, do projeto, o primeiro objetivo que a gente tem é conhecer as espécies de borboletas do estado do Espírito Santo e suas localidades de ocorrência através dos registros feitos pelos cientistas cidadãos. Depois que a gente conseguir, né, ter um envolvimento, engajamento dos cientistas cidadãos, a gente conseguir ter uma, ampliar, né, esses, para o estado todo, a gente conseguir descobrir se tem uma espécie ameaçada em determinado local que a gente não sabia antes, a gente passa para um segundo passo que é monitorar, né, que é o objetivo, né, monitorar as comunidades ou espécies de borboletas de interesse através da participação dos cientistas cidadãos em localidades específicas. O monitoramento, ele é mais complexo, né, ele não é simplesmente o registro e esse registro ser compartilhado com o pesquisador, né, a gente não quer saber só a localidade, a ocorrência, mas a gente quer monitorar para ver se aquela comunidade está mudando, se ela está persistindo, se a população está viável, então ela tem esse objetivo e ela é um pouquinho mais complexa de ser executada, por isso que ela é um segundo passo do projeto. E pensando, né, quando eu cheguei lá no Borboretes Capixabas, pensando como é que seria a logo, o que a gente, quem que representaria, né, o projeto, eu quando cheguei aqui no Instituto Nacional da Mata Atlântica, eu fui, eu me deparei, né, uma colega que é historiadora, né, também do PCI, ela falou, nossa, encontrei umas cartas aqui sobre as borboletas, umas cartas do Brau para o curso, que eu falei, nossa, eu quero, fiquei doida, né, para ler, porque o Brau foi um pesquisador, assim, pioneiro, né, com as borboletas aqui no Brasil, ele foi inspirador, eu sei, foi uma inspiração para mim, para, né, seguir na pesquisa, né, com as borboletas, e quando eu li as cartas, tinha uma carta que ele escreveu em 1974 para o Rusk, que é o trabalho em vias de extinção, de 1974, e aí ele descreve todo o, né, o caminho que ele trilhou até ele conseguir encontrar a população de helicônios na tarele, que é uma espécie ameaçada, que não se encontrava, não se encontrou registro em outros lugares, ele ficou sabendo de um registro em Santa Tereza, e ele veio umas quatro vezes aqui em Santa Tereza, e não conseguiu encontrar, então ele vinha, e é muito legal, porque, né, aqui convivendo com o pessoal da cidade, assim, já, uma senhora já me contou, falou, nossa, eu sei quem que é ele, porque ele vinha de ônibus com as, com as custadas, né, com as redes, descia no meio do caminho, e tal, e ele descreve isso tudo, né, nesse trabalho, é muito interessante, e aí ele não conseguia encontrar, porque toda vez que ele vinha, estava muito nublado, muito chuvoso, então tinha um entomólogo que morava aqui em Santa Tereza, e ele treinou, né, porque é uma espécie que eu vou mostrar ali um pouquinho, ela, ela tem aqui a, o dimorfismo sexual, né, que é a fêmea, e aqui é o macho, então ele mostrou como é que ela era, tudo direitinho, e esse é o senhor que encontrou, e quando ele encontrou, em 1970 ele veio, o Brau ficou muito tempo acampado, e foi quando ele conseguiu acompanhar uma população, que foi um ano que teve uma superpopulação, elas se reproduziram muito, então ele conseguiu encontrar plantas, hospedeira, onde que a lagarta se desenvolvia, acompanhar o ciclo, então é muito legal o trabalho, então eu fiquei encantada com a história, e por ela, né, ser daqui de Santa Tereza, o nosso projeto é daqui, né, do Instituto, aqui em Santa Tereza, então falei, não, vai ser, aí ele contou a Tarela, e vai ser a nossa, a nossa símbolo, e é muito bonito o jeito que é o, né, a redação dele nessa carta, né, então aquele, tem um trechinho que eu coloquei, é uma borboleta que vive nas matas úmidas e densas no leste do Brasil há mais de 30 milhões de anos, provavelmente está vivendo seus últimos dias na Terra. Então, ela é uma espécie, né, que está ameaçada de extinção, ela está na categoria de em perigo, e, né, faz parte do nosso plano de ação nacional a encontrar, né, de novo as populações dela e ver se ela é viável ainda, né, se ela resiste ainda aqui na, aqui em Santa Tereza, e ele também coloca que existem hoje pouquíssimos lugares onde uma espécie assim, perfeitamente adaptada à mata primordial, poderia sentir-se à vontade, né, com desmatamento, né, uma borboleta que é adaptada a uma floresta primária, né, bem conservada, então ela, né, está ameaçada de extinção. E a criação da logo, né, eu sou ilustradora, né, também aquarelista, então eu resolvi fazer a logo toda manualmente, com elementos aqui do Estado do Espírito Santo, que é uma coisa, quando eu cheguei aqui, o Inselberg, assim, são maravilhosos, são incríveis, eu falei, tem que ter um Inselberg, porque é um símbolo muito lindo, né, do Estado. E, quando nasceu, a logo, a gente vamos fazer agora, né, nossas plataformas, a gente vê os registros, né, dos cientistas cidadãos, e uma das plataformas é o iNaturalist, né, que é uma plataforma, né, uma rede social de ciência cidadã, né, na verdade, que conecta os pesquisadores e os cientistas cidadãos, e ele é muito orgânico no sentido que, quando você coloca, ele automaticamente, ele incorpora todos os registros que já tinham ali de borboletas no Estado. Então, assim que a gente iniciou, né, o trabalho, esse aqui são os dados dessa semana, tá, eu tô mostrando. Então, atualmente, né, com o Estado do Espírito Santo, para borboletas, a gente tem 2.958 observações. Em dezembro de 2022, a gente tinha 2.528, 24 observações, então, já aumentou um pouquinho nesses três meses. 244 observadores, atualmente. em dezembro, tinha 222 observadores e 401 espécies. A gente tinha, né, três meses atrás, 371 espécies. Então, o iNaturalist, ele ainda precisa, né, de uma divulgação maior, porque ele não é tão orgânico, assim, tem muita gente que ainda não conhece, né, então, é um aplicativo super fácil de utilizar no celular, compartilhar suas fotos, ele é muito bom, porque já vai com a localização, você consegue colocar direitinho a localização, mas muita gente não conhece e, às vezes, tem até um pouco de receio, né, de utilizar. Mas é uma plataforma excelente, né, porque quando a gente coloca aqueles dados ali e ele é validado, a gente vê aqui que tem os identificadores, né, que identificam, então, quando é validado aquele registro, ele passa para o nível de pesquisa e ele é automaticamente incorporado no sistema global de biodiversidade, informações de biodiversidade, então, é muito bom que fique uma plataforma de ciência aberta, né. Aqui, alguns registros, né, então, no, para as borboletas aqui do estado, onde a gente tem a maioria das observações foram, né, de anartigatrópole e helicônio zerato. A gente tem duas espécies ameaçadas de extinção registradas no iNaturalist, em três localidades, duas localidades tão obscuras, né, e uma localidade de linhares. Ela já está no nível de pesquisa. Todos esses registros foram recentes, foi em dezembro de 2022, um em janeiro de 2023, bem recente esses registros. Esse aqui são as pessoas, tá, gente, que fizeram os registros cientistas. E tem essa espécie, né, de Chiodinida, Petrocerus catiena, que só tem um registro, também está em perigo, as duas aqui, né, estão em perigo, e as duas em nível de pesquisa. Essa é da família Pierini, tá, gente, a Glênia Pilotes. E, além do iNaturalist, eu criei, né, o Instagram do Borboletas Capixabas, que a ideia é a divulgação científica e também compartilhamento de registros. Então, atualmente, né, ele foi criado em, pertinho do Natal, em dezembro de 2022, bem pertinho do Natal, então, ele tem, agora, tem três meses certinho, e a gente tem 496 seguidores, e aqui, eu coloco, né, todos os registros que são compartilhados no Ristro, eu vou colocando aqui as observações, né, por mês, que fica arquivado, então, qualquer pessoa pode entrar lá e tudo, então, fica arquivado e organizado essas observações. Então, lá eu faço a divulgação científica, né, sobre as borboletas, a gente tem falando mais sobre a borboleta da Logo, a Neomimético, as famílias, então, todas as informações e os próprios registros dos cientistas cidadãos vão puxando os temas, né, então, por exemplo, ah, começou a aparecer muito registro das borboletas tigradas, eu falei, vamos fazer uma publicação da Neomimético, né, que existem várias espécies com o mesmo padrão de cor, para as pessoas saberem que não é a mesma espécie, né, porque geralmente muita gente acha que a mesma, aquilo ali são todas as borboletas são iguais, e elas não são, então, a gente vai divulgando, né, o conhecimento para todo mundo, né, que ainda é quanto, né, todo mundo conheça mais as borboletas, né, e o compartilhamento de observações, então, o compartilhamento, ele pode ser feito pelo History, né, a pessoa coloca lá no History, marca, né, o perfil, eu vou identificar com a espécie, sempre coloca, né, a localização, então, todo mundo que coloca o registro, é importantíssimo a localização, sem a localização a gente perde, né, a informação, eu identifico e coloco no History do nosso projeto, e aí, eu vou e armazeno, armazeno depois no Destaques e fica todos os registros ali, e depois eu vou e planilho tudo, né, gente, aí eu vou para a planilha, passo tudo para o computador, pergunto, né, às vezes a pessoa esqueceu de falar a localização, eu vou lá e pergunto, ou colocou a localização, por exemplo, de município, eu não sei se é na cidade ou se é alguma localidade, então, tem, o Instagram é muito legal porque tem uma troca, é um, muito próxima, assim, com os colaboradores do projeto, está sendo muito legal isso, eu estou gostando muito. E tem as postagens do feed, né, então, no feed a pessoa pode marcar o tanto perfil ou utilizar a hashtag borboletas capixabas, que aí também automaticamente vai lá, né, para a hashtag, a gente já segue, a gente vai anotando tudo e identificando. Então, nesses três meses, a gente tem 83 cientistas, cidadãos, colaboradores, são colaboradores, colaboradores, assim, assim, como eu falo, pode contar mesmo, quase todo dia tem registro, está sempre colaborando, está sempre observando, está muito legal. a gente tem mais de 470 observações, as observações são quase diárias, né, praticamente diárias, então, assim, de ontem para hoje já aumentou o número de observações e de espécies, então, é um trabalho diário, né, para organizar esses dados. Tem mais de 183 espécies, tem algumas espécies que eu ainda tenho que identificar, e desses registros, nessas observações foram feitas em 27 municípios aqui do estado do Espírito Santo e em 65 localidades. Então, quando marca no feed, né, marcou a observação, na postagem do feed, eu vou salvo e fica tudo também salvo no perfil do projeto, então, fica tudo bem organizadinho, sabe? E as espécies mais observadas, né, nesses três meses foi a Nártia Jatrofe também, essa foto ficou muito legal, porque ela está no vidro, né, com a cidade atrás, a Cáligo Brasilienses, Helicone Sara, Helicone Sara aqui, cadê ela? Helicone Sara e a Junona Evarete. É interessante porque como as postagens nos history são bem espontâneas, e são diárias, eu consigo ver praticamente quando as borboletas estão emergindo, né, então, por exemplo, chega uma semana, em três dias, assim, pessoas diferentes, lugares diferentes, começam, colocam a foto daquela borboleta, falam, ó, elas estão começando a aparecer agora, aí passou um mês, começou a aparecer agora a Cáligo Beltral, que não estava aparecendo antes no registro, a gente consegue ver também essa cronologia, né, de quando que elas estão emergindo nos lugares, e como as espécies, né, essas espécies mais comuns, né, que são mais observadas, são observadas em diversos municípios aqui do estado. Então, algumas observações bem interessantes são as observações de comportamento, então, a gente tem esse registro aqui do Hilton Monteiro, ele é um fotógrafo, da Postura de Ovos da Borboleta Samonusti, lá em Fonte Grande, em Vitória, no Parque Fonte Grande, tem esse registro muito legal da Raquel Silva, a Raquel Silva, ela cria, né, muitas lagartas, inclusive, o desenvolvimento todo, então, aqui ela vê o comportamento, né, de fazer abrigo da lagarta Fossídeos polibios, várias lagartas da família Esperida e tem esse comportamento de fazer abrigo, esse registro foi feito lá em Cacicariacica, dormitórios, né, uma colega lá do museu de biologia, ela localizou, né, e fotografou um dormitório de helipones erato, aqui em Santa Tereza, né, o casalamento de morfismo sexual da micélia óssea, esse, esse, aqui eu coloquei a foto, mas isso aqui é um vídeo, é muito legal, a gente postou o vídeo lá no, no perfil, também muito legal, porque várias pessoas não sabiam, né, que existiu de morfismo, né, que é a diferença entre o macho e a fêmea em algumas espécies e ela bate a asa, então quando ela bate a asa primeiro parece que é uma borboleta só e depois você vê que são duas, então é um registro bem legal lá também no Parque Ponte Grande, lá em Vitória, e a gente tem um registro da Glênia Pilotes, né, essa espécie ameaçada de extinção, no Parque Estadual Paulo César Vinho, Guarapari, também feita pelo Wilton Monteiro, e esse registro não estava no Air Naturalist, então é uma, uma missão, né, que eu tenho é também fazer todo mundo migrar para o Air Naturalist, o Air Naturalist a gente perde um pouquinho, um pouquinho dessa interação assim mais espontânea, mas também existe todo, né, uma forma de conversar ali naquela plataforma, e aí todos os dados ficam disponíveis para todos os cientistas, né, do mundo todo. E a gente está com um projeto, né, agora, que é o Borboletas Capixaba nas escolas, ele está iniciando, na verdade a gente está na fase de capacitar os professores do ensino básico aqui de Santa Tereza, né, e de municípios arredores, primeiramente agora está mais, quem está participando do curso é mais os professores de Santa Tereza, é um curso de extensão da UFABC, né, em parceria com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, e o curso chama Ciência Participativa na Mata Atlântica, que são propostas pedagógicas para alfabetização científica. E nesse curso, né, tem todos os outros seis projetos, né, do nosso programa de Ciência Cidadã do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Ele é semipresencial, então as aulas são online, e a gente vai ter um encontro presencial lá no museu, né, para a gente desenvolver, né, aprender as técnicas para observação e registro de borboletas. E a ideia, né, desse curso, né, de ter os estudantes cientistas cidadãos é porque a gente pode trabalhar, né, educação científica nas escolas, o pensamento investigativo e crítico, elaboração e teste de hipótese, então eles podem ter perguntas, né, na localidade, na própria escola, ao redor, em torno da escola, então a ideia é eles desenvolverem mesmo a metodologia, né, científica, e o monitoramento da biodiversidade. Eu estou bem animada, né, com o projeto nas escolas, porque eu acho que até vai ser um bom caminho para a gente fazer o trabalho de monitoramento, né, nas localidades, com os alunos e os professores, então a ideia é os professores, né, serem capacitados e ser co-pesquisadores, né, na nossa pesquisa científica. E, além disso, a gente vai desenvolver, trabalhar, né, as habilidades, as competências das unidades temáticas que eles trabalham na escola, então, atualmente, né, a gente tem a base nacional curricular, né, que tem todas as áreas de conhecimento, né, biologia, matemática, geografia, português, arte, e tudo, e como esse projeto, né, ele é transdisciplinar e a gente pode trabalhar, né, com os alunos fazendo, né, a ciência cidadã, eles coletando, registrando os dados, coletando, observando, monitorando, né, as borboletas de um determinado lugar, comparando outros lugares ou ao longo do tempo, como que a gente pode trabalhar, né, essa informação, esses dados, nas diferentes disciplinas que eles têm na escola. Então, o objetivo, né, da ciência cidadã nas escolas é a gente unir, né, a ciência, né, cidadã e tornar o estudante um cientista cidadão mesmo, né, ele poder trabalhar tanto a organização dos dados, a discussão desses dados, o que que eles encontraram, fazer perguntas, né, ver o que que eles, se a hipótese dele estava correta ou não, então a ideia do, da ciência cidadã nas escolas, né, desse projeto do INIMA, junto com a Federal da OBC, é essa, da gente fazer um pouquinho de educação científica, né, nas escolas. Então, é isso, esse é o projeto Barboletas Capixabas, espero que vocês tenham gostado, e assim, se conhece alguém que mora aqui no Espírito Santo, compartilha, chama para a gente conseguir expandir e conhecer, né, as Barboletas aqui do Estado, né, as Barboletas Capixabas. Então, é isso. Parabéns, parabéns, Laura. Olha, eu acho até que você poderia estender o seu convite a qualquer pessoa, porque, afinal de contas, as discussões sobre os conteúdos ecológicos, ali no iNaturalist, podem ter a participação de qualquer pessoa do mundo, né, e isso a gente tem observado nos projetos daqui também, que, embora a gente tenha uma abrangência geográfica com alguma limitação, temos participação de pessoas de vários locais do mundo e trazem, de fato, contribuições importantes, questionamentos sobre as identificações, discussões sobre o que que, qual é o aspecto ecológico do que está ocorrendo ali, né, mas antes de passar para alguns comentários do pessoal, eu queria te parabenizar, em especial, por essa parte que você colocou no teu projeto em relação às escolas e com relação à educação científica. A gente sabe que metodologia científica é algo que deveria estar ao alcance de todos, porque não há nada que impeça uma pessoa de dominar isso e de praticar. Todas as etapas do método científico deveriam, de fato, ser conhecidas pelas crianças desde cedo, isso devia fazer parte do seu dia a dia, e é uma das formas mais importantes, embora você esteja trabalhando com borboletas, na hora que você chega para uma criança e consegue fazê-la entender o que é o método científico, você está vacinando essa criança contra fake news. E é um projeto de longo prazo, mas é importantíssimo em termos de consistência para a nossa sociedade, do que a gente espera de uma sociedade que realmente se baseie em conteúdos verdadeiros, na medida do possível. Antes de passar ainda para as pessoas, esse foi um dos pontos que eu achei importantíssimos, é preciso lembrar algumas coisas para o pessoal que está aqui. nós estamos abrindo um projeto sob a coordenação do Alexandre Soares, que tem a ousada missão de listar os nomes populares das borboletas com base tanto na literatura quanto com a participação do público. Então, nós abrimos a primeira enquete da Asse Monust no canal da Terra das Borboletas, e eu peço para vocês que participem da enquete, leiam lá a pergunta, a gente pergunta se o nome borboleta da couve é apropriado como nome popular que foi proposto por Otero em 1990, certo? Alexandre, que está nos ouvindo aqui, votem lá se vocês acham que é adequado. Se a gente tiver uma votação expressiva, esse vai ser o primeiro nome que a gente vai incluir na lista, e conforme o tempo for transcorrendo, a gente vai propondo novas enquetes para que esse processo seja efetivamente participativo e a gente consiga construir em conjunto essa lista. Então, a enquete está lá amanhã às 18 horas aqui no canal, nós teremos uma transmissão. O Alexandre Soares que propôs, que teve essa ideia, que colocou em pauta, convidou a mim e ao Carlos Eduardo Sican para participar, então nós três estaremos às 18 horas amanhã apresentando este projeto para vocês, não percam, quem não se inscreveu no canal, se inscreve já. E para quem é de Curitiba, essa, infelizmente, é só para quem é de Curitiba. Amanhã, nós estamos comemorando os 330 anos da cidade de Curitiba e amanhã nós temos como parte dessas comemorações o lançamento do nosso guia que a gente acabou de entregar para a população aqui, que é o Guia de Borboletas Neotropicais com enfoque em Curitiba e Paraná. Então, teremos um lançamento presencial com uma palestra e uma prática de campo já em seguida no Jardim Botânico amanhã às 10 horas da manhã. Quem puder estar presente será uma satisfação ter a participação lá. Vamos, então, aos comentários do pessoal. Gente, hoje, a gente vai ter que ser muito objetivo aqui porque nós temos em seguida a conferência do Sérgio Morato, que é vice-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade, que ele vai lançar a revista de biodiversidade e ciência cidadã aqui com a gente. Então, nós temos que ser bem objetivos. Vamos só dar as boas-vindas para o pessoal e ver os comentários que a gente tem. Muito bem-vindos. Paula Romano, Adolf Krieger, o Carlos Eduardo Zica, que está aqui como Foto Natura, me corrija se eu estiver errada, a Sinira, Gabriel, Suzana Cristina, Cornélio, o Wilton, que deve ser quem você falou, eu imagino, bem ativo nos comentários, a Isis Merimed, que é do nosso grupo aqui do Paraná, dos cientistas cidadãos, e ela é que nem eu, ela é meio um híbrido entre cientista cidadão e cientista profissional, que é bióloga, tem uma vasta formação na área, mas ela tem aquele afã de fazer os registros e de estudar, independente de ter uma remuneração por isso ou de ter as outras características que nós profissionais temos, por isso que eu coloco todo mundo aqui no grupo do Paraná como cientista cidadão, seja por um lado, seja por outro. Quem mais, bem-vindo a Suzana, Marcos Cesar Campos, sempre com a gente aqui também, é uma presença ilustre que nós temos em termos de revelação, de fotografia de borboletas. Quem mais aqui para dar as boas-vindas, muitos comentários, Alexandre Soares, você está conosco, muito bem-vindo. Cristina Lacerda, também bem-vinda. E alguns comentários, então, vamos ver aqui. maravilhoso trabalho, muito bem organizado, parabéns, professora Laura. Obrigada. Aqui tem uma pergunta do Alexandre Soares, os 83 são colaboradores virtuais? Sim, todos virtuais. Alguns eu conheço pessoalmente, mas é o, é por meio, né, de uma rede virtual, né, rede digital. maravilhosos os registros da Raquel. Parabéns, meu amigo Wilton. Eu estou falando certinho, né, Wilton, né? Olha lá o comentário do Wilton. Valeu, Marquinhos e Suzana, espero que depois da palestra da Laura, vocês resolvam vir me visitar e aproveitar para fotografar as borboletas aqui. Olha o convite aberto aí, a provocação. aqui a Suzana agradece o convite. Alexandre Soares, excelente, me fez voltar a 2013 quando comecei com a atividade do PNI. Acho que isso foi quando você falou das escolas, né? Projeto nas escolas. E aí ele comenta, já se vão 10 anos. Olha lá. Esse projeto vai ajudar para caramba, as pessoas matam muitas lagartas e por isso estamos vendo cada vez menos borboletas e mariposas. São de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Para a gente ver como a extensão, né? Olha, pessoal, a gente começou esse movimento dos encontros de observação de borboletas de uma forma bem restrita a Curitiba, de maneira presencial. Com o passar dos anos, veio a pandemia e a gente abriu para fazer as partes das palestras, todas online, e isso foi excelente, porque começou a favorecer contatos com pessoas de fora, foi assim que a gente acabou conhecendo a Laura por indicação da Cimira e outros palestrantes como Carlos Eduardo Zican. Então, hoje a gente considera que os encontros de observação de borboletas têm uma amplitude muito além de Curitiba, ele já não é mais Curitiba, e permite essa troca que a gente faz aqui. Como é o caso do projeto da Laura, ela está desenvolvendo um projeto no Espírito Santo, mas a partir do momento que ela abriu isso no Ineturalist, esse projeto é um projeto que faz parte do mundo, faz parte da humanidade já. Então, aqui a gente acaba abraçando todas essas iniciativas. Parabéns, Laura, aqui. Parabéns, Laura, muito interessante o projeto Borboletas Capixabas e essa extensão aplicada às escolas. Eu adorei essa parte das escolas. Maristela, muito pertinente sua colocação elogiando a Laura em desenvolver a criançada. Isso aí, olha lá, essas são as palavras do Hilton. Adorei a ideia de envolver os alunos. A gente já começa a formar cientistas cidadãos, começa a habilitá-los a praticar, exercitar, pensar metodologia científica, pensar cientificamente e a exercitar ciência. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem de proteger a sociedade. Mesmo que isso seja exercitado pelas borboletas, aprender a raciocinar cientificamente vai estender isso para todas as outras áreas. E quem sabe lá para frente um aluno que passou por isso não estará entre os terraplanistas, não é? E além disso, quando a gente estuda a gente se encanta e esse encantamento que leva à conservação. Quem ama cuida. Isso aí. E olha lá, isso é isso que o Raramillo sempre fala também. A gente não tem como proteger o que não conhece. Oba, nomes populares, estou dentro, estou contando com os votos de vocês, hein, pessoal? Sinira, parabéns Curitiba. Curitiba que agora está abraçando tudo quanto é borboleta que a gente encontra por aí. A gente já foi para a Colômbia, já foi para a Barcelona, já foi para Portugal, para o Reino Unido. Então, acho que estamos conseguindo reunir mesmo todo mundo que ama isso, né? Ou todo mundo que consegue participar com a gente. Paula, fundamental envolver as escolas nesses projetos. Hilton, primeira pergunta, olha lá as perguntas. Laura, sabemos que o bloco Linhares Soretama, não sei se falei corretamente, tem resguiços da Amazônia. Você sabe se já acharam alguma borboleta amazônica naquela área? Não, não sei, Hilton, eu tenho que pesquisar, saber se encontrar. o único trabalho que eu encontrei de Linhares e Soretama foi o do Brown, né? E do Freitas, eu encontrei, na verdade, eu encontrei pouquíssimos trabalhos publicados, né? Sobre as borboletas do Estado, do Espírito Santo. Tem algumas coisas na literatura, sim, um resumo de congresso, umas dissertações, assim, mas publicações, tem muito pouca coisa. vou pesquisar e te falo. Entendi, depois pode até começar a aparecer gente fazendo registro aí, né? Por meio de ciência cidadã que acaba trazendo algum tipo de resposta ou complementação para a resposta, né? Gostaria de saber que livros me ajudam a aprender os nomes científicos dos lepidópticos. A Laura é uma das pessoas que faz publicações abertas, e essa é uma das coisas que nos encanta no trabalho dela, é um dos motivos pelos quais ela está aqui sem dúvida nenhuma, então alguns dos livros dela vão te oportunizar isso, talvez, Laura, se você quiser, você pode, até se você tiver acesso ao chat, a gente pode colocar o link, né? Legal. E outra, outra informação que eu tenho a obrigação de fazer, né, Suzana, é você procurar Confauna Livros, entrando no blog da Confauna Livros, é uma editora que nós fizemos aqui em Curitiba com o objetivo de disponibilizar gratuitamente os livros que a gente produz e lá tem vários livros sobre borboleta, com dicas para quem quer se tornar observador de borboletas, uma das borboletas que nós encontramos aqui e agora a gente está com o guia de borboletas neotropicais, que é justamente para quem está se iniciando na área com as borboletas mais registradas no Brasil e cheio de indicações de como fazer as identificações dessas espécies comparando com aquelas que pela nossa experiência a gente sabe que podem ser confundidas. Então é um guia que a gente espera que vai ajudar bastante gente. nós estamos aqui com 45 minutos preciso encerrar para a próxima palestra, mas vamos colocar mais alguns comentários aqui. Isis, é verdade, as pessoas matam muito as lagartas, bem lembrado, Suzana, precisamos despertar o que amamos nas pessoas, as lagartas também e não só as borboletas, isso mesmo. Eu sou super lagartesa, super lagartesa, então todo mundo que conviveu comigo começou a gostar até de criar lagarta, mas é um pouco difícil de mudar, mas vai mudando o olhar para as lagartas, são poucas que são perigosas, na verdade a maioria é inofensiva. Interessante isso que você diz, porque a gente nota que entre os observadores de borboletas, muitos vieram da observação de aves, então existe essa cultura da observação de aves que é a observação do adulto principalmente, então aqui no nosso grupo no Paraná, a gente tem, eu diria assim, pelo menos três pessoas de um grupo de dez, agora com a Isis que é a mais recente integrante do grupo, eu diria quatro, então num grupo de dez, quatro nasceram, digamos assim, como observadores de borboletas e esses quatro são fissurados pelos ciclos, e os outros, eles vieram da observação de aves, então eles trazem para o grupo um olhar diferente de uma busca mais frenética pelos adultos, e quando a gente reúne as informações que todos eles produzem, a gente tem uma riqueza muito grande, então esse amor pelas lagartas é uma coisa que devagarinho vai contaminando também os adultos. Vamos ver o que mais é uma pergunta aqui do Marcos, professora Laura, sua opinião, qual seria a borboleta mais linda? Uma pergunta difícil. Não, isso aí não tem resposta, não. Essa, essa, eu também caio fora dessa pergunta, Marcos. Difícil, hein? Meu Deus do céu. Tem gente que pode um dia fazer uma mesa redonda sobre isso. Última pergunta, Laura, o Brasil tem aproximadamente 3 mil espécies de borboletas, você tem alguma projeção de qual número de espécies o Espírito Santo pode chegar? Boa pergunta! É, então, a gente tem para o, para o, para a Mata Atlântica mais de 2 mil, né, mais ou menos, né, assim. Então, eu há, eu não sei, né, assim, eu não posso falar assim, mas assim, para a localidade, por exemplo, para Santa Tereza, o Brau estimou que seriam umas 900 espécies. eu não consigo imaginar ainda, assim, para o Estado, mas como ele tem muitas fisionomias diferentes, né, fitofisionomias em regiões diferentes, eu espero uma, o que a gente pode ter para uma Mata Atlântica, porque a gente tem diversos ambientes aqui no Estado, né, então, a possibilidade de a gente ter, né, uma riqueza bem alta é grande. mas assim, né. Em geral, a gente acaba subestimando um pouco, né, então é melhor não fazer muito da tua resposta, muito bom. Ok, muito obrigada, tudo que eu queria, acho que é com relação ao guia, que o guia de borboletas é incrível, joia, é isso que a gente queria, obrigada, vamos lá. Maristela, super parabéns pela... Opa, obrigada, Hilton, vamos seguir, o objetivo é esse, né, trazer o melhor para vocês. Parabéns a todos pelo sexto encontro de observação de borboletas, muito obrigada, cada ano crescendo com mais gente, a gente fica muito feliz com isso. Quem ganha são as borboletas e os observadores, né. Adorando a palestra, mas comecei observando borboletas e mariposas, depois comecei a observar... Olha, é um caso contrário, que é um caso contrário. Puxa, parabéns, Inês, bacana, vou comentar também. Provavelmente, das oftalma, vertebralis, é um exemplo disso? Ela tem muito tempo que não encontra, né, a gente considera ela quase extinta, mas tem muita lacuna também de amostragem, né, então, por exemplo, né, o lugar, quando eu trabalhei lá no Legado das Águas, encontrei a prepona delfilia, a prepona delfilia tinha quase 50 anos que não encontrava, foi o primeiro registro de uma espécie, então, assim, tem muito lugar ainda desconhecido, né, por isso que a ciência cidadã, ela vem, né, assim, suprir um pouquinho isso, porque é difícil o pesquisador estar no campo em vários lugares, né, então, às vezes, né, é uma questão, assim, de dar uma sorte, assim, quem sabe, né, aparecer, mas ela, atualmente, ela, ainda, assim, tem muitos anos, né, que ela não é registrada, né. Eu perdi uma pergunta aqui no meio, porque o chat tá cheio de perguntas, e teve uma pessoa que perguntou se tem borboleta extinta nos biomas, eu não vou conseguir achar de volta a pergunta aqui, mas vou te repassar, assim mesmo, se você sabe de borboletas extintas em alguns dos biomas brasileiros. Então, extinta, assim, de cabeça, assim, eu não sei, eu sei as que a gente considera quase extinta, que tem mais de 60 anos, assim, que ninguém registra, tem mais de 100 anos, mas é difícil também a gente saber, porque pode ter borboletas extintas, que a gente nem descreveu, né, pra começar, tem isso. E tem algumas, algumas extinções locais, né, igual, por exemplo, uma borboleta do Rio de Janeiro que sumiu, esqueci o nome dela agora, gente, mas assim, depois eu vou lembrar isso, mas tem essas extinções locais, agora, pro bioma, assim, a gente, eu não tenho, assim, eu não sei, assim, de cabeça nenhuma, não. É uma coisa, porque também ter de cabeça todos esses dados, né, a gente tem uma quantidade absurda de espécies, né, mas olha, Laura, vou te contar uma coisa aqui, que teve uma pessoa aqui no chat que conseguiu responder a pergunta do Marcos, você acredita nisso? É, acredito nisso. olha só quem, Tarsis, Pavanelli, as duas espécies, aquela que está no foco para a foto é sempre a mais bonita, olha, respondeu muito bem, muito bem, a resposta, muito bem. Laura, quero te dar meus sinceros parabéns pelo trabalho de formiguinha que você está fazendo, convencendo centenas de pessoas a observar o porfolio. É isso, lindo, obrigada. Obrigado. Agradecendo muito as duas e também aos colaboradores, joia, Suzana, muito obrigada, deixa eu ver aqui, lindo, o sexto encontro, obrigada, Cristina, é isso aí, somos nós que estamos fazendo em conjunto. É o segundo encontro que fico sabendo, primeiro que assisto completo, agora estou dentro dos outros, olha, Suzana, se você quiser, alguns dos encontros anteriores estão disponibilizados todos na internet aí na casa do biólogo. Com isso, eu consegui vencer todas as, ai, não apareceu mais aqui, mais aqui, parabéns, Tarcísio, resposta excelente, isso aí, é que Juliana, você falou que esse guia é incrível, não é, olha, Suzana, você pode baixar gratuitamente, nós fizemos o guia em acesso aberto, entra lá em Confal na Livros e o guia está lá. Pessoal, estou muito contente com todos vocês aqui, mas nós precisamos encerrar a transmissão porque temos em seguida o Sérgio Abrão, vice-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade, o lançamento da revista de Biodiversidade e Ciência Cidadã, que é uma revista pioneira que nós estamos abrindo aqui com o objetivo de oportunizar as publicações de registros de maneira formalizada, sistematizada dos cientistas cidadãos, dos registros que eles realizam. Apareceu mais um pouquinho aqui, onde eu estava que não conhecia esses encontros. Já nos encontramos daqui para frente, está tudo resolvido. Paula, este guia tem me ajudado bastante. Paula, muito obrigada pelo retorno. Laura, parabéns pela apresentação. E é isso. Laura, eu te agradeço muito, agradeço a todos que estão conosco, a prefeitura, e estamos saindo dessa transmissão e já em seguida entramos com o Sérgio na seguinte. Gente, muito obrigada. Laura, precisamos de mais tempo juntas em algum momento, né? Eu que agradeço. Ah, Sinira, muito obrigada. Então é isso, pessoal, até daqui a pouquinho no link da próxima transmissão. Nos vemos lá, até mais, tchau, tchau. Tchau, Zinha.